Olha aí o Beto Carreiro, gente. Chegamos! Chegamos! Feliz aniversário! É você, amor. O aniversário é seu. Chegamos aí no Beto Carreiro, mas não podíamos sair sem tirar aquela fotinha com o Beto Carreiro num cavalo, né, gente? Essa estauta é tudo e eu amo muito ela. Depois a gente entrou dentro do castelo, né, que é essa main recepção, pra gente ver, né, os ingressos e minha mãe também pegar o broche de aniversariante. Depois de tudo isso resolvido, entramos finalmente no parque, que lugar incrível. E estamos no Beto Carreiro, minha gente. Essa é a entrada, basicamente, pra quem não conhece. E a gente tirou as fotinhas também na entrada, vimos o Madagascar. E não, gente, eu não consegui tirar uma foto com o Max, mas eu tirei a foto com os pinguins, então vejam aí a foto que eu tirei com eles. Mesmo não tendo conseguido tirar a foto com o Alex, nem com o Rei Joon, eu filmei um pouquinho dele tirando a foto com as pessoas e é isso. Ah, aqui é o zoológico. Ali, o elefante está vendo. Como vocês viram, a gente entrou no zoológico e olha, de cara, a gente viu um elefante. Gente, que lindo, eu super amei esse zoológico. Minha mãe nem tanto, mas é sobre isso. E aí a gente andou por ele, a gente passou bem rápido por esse zoológico que tinha aí no Beto Carreiro. Oiê. A vida dele é estranha. Olha isso. Eu não sei se a gente é lerdo, se o Mar é lerdo ou se a gente chegou muito tarde. Eu sei que daqui a pouco vai dar 11 horas e a gente não foi para lugar nenhum ainda. E o moço está falando. O primeiro brinquedo que a gente tentou aí foi esse aí, o Craze River Adventure, que é o brinquedo do Madagascar. Ele molha um pouquinho, é perfeito, ótimo para refrescar. E aí, na meio da fila a gente comeu, salgadinhos, porque é sobre isso, né, gente. Estava quente, estava na fila e a gente lutou dessa forma. Foi o nosso jeito de estar na fila. Estamos aqui na fila do, como é que chama aqui mesmo? Clash? Ah, esqueci, já, mano. Que raiva, mas tudo bem. Só para vocês entenderem mais ou menos, gente, é assim a atração, sabe? A gente vai nesse botinho e aí anda por essa água, tem vários bonequinhos para dar para tirar foto, é bem divertido. A fila estava demorando, né, então eu aproveitei para ficar sentadinha aí esperando. Estamos chegando a pé, tomada animada. A fila, a fila, a fila agora vai, agora vai. Animado seu aniversário, mãe, está feliz? Finalmente depois de cinco horas na fila. Cinco horas, pra mim. Vamos chegando, galera. Que emoção, a gente vai ter emoção, ó. Meu celular não é de coisa, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eita! Eita, refrescou agora. Minha mochila, se eu tomar de jeito. Tá ficando a luz. Caiu aqui dentro do negócio, meu sapato foi com Deus. Só que a gente estava falando que vai ter tanto o jogador refrescado. Meu celular refrescado não caiu não. Não, 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 não. Uh, olha eles lá, meus amores, vamos ver eles. Eles estão tudo. Uh, minha. Ah! Meu Deus, molhou tudo, meu. Eita! Pra uma... Aí chegou uma hora. Ah! Minha mãe. Acabou já, gente? Cadê a água? Eu queria que molhasse a gente. Uh! Não é isso, gente. Olha, gente, que lindo. Não, ninguém se mostrou, vai estar mostrando. Mas é isso. Foi uma só não, foi zero adrenalina. Olha aí, olha aí. Olha aí. Acabou? Meu Deus, que adrenalina. É uma lá na fila, cinco minutinhos. Pra fazer esses cinco minutinhos. Cinco horas na fila, cinco minutos no brinquedo. Eu filmei um pouquinho aí, gente, desse brinquedo. Super adrenalina. Brincadeira. A gente foi com mais duas pessoas também. Eu, uma, minha mãe e duas pessoas. E é isso, gente. Foi até divertido. Eu gostei bastante. Eu achei que valeu a aventura, porém não foi a adrenalina. Mas tudo bem. E aí, Ama? O que você achou a primeira vez? Demais. A fila de 500 horas pra dois minutos. Valeu a pena. Eu decidi a partir de agora que os pinguins são os meus bestes. Eles são os melhores amigos da minha família e da minha vida. Porque eles amam tirar foto comigo. E é isso. Bota aí a foto agora com os pinguins. O que é o cisco, Bia? O que era o cisco? É do show. Eu não quero... Muito... Não quero nada. Não, não quero, mãe. Eu posso crescer? Você deixa eu virar adolescente? Obrigada. Te amo. Bota sempre. Eu tô toda perdida porque... Vai, é Hot Wheels, né? Só ouve. Direto do fundo do mar, a turma do Aqua te espera às 14 e 15 horas. Às 16 e 17 horas. Às 16 e 17 horas. E, gente, é isso. Na área do Madagascar, né? E a gente tirou as fotinhas aí também. Oi, meu nome é... Meu nome é... Assisti Sing 2 ontem, tô nessa vibe. Me desculpem. Gente, olha isso! Ele parou. Estamos aqui agora no negócio do aniversariante. Estamos aqui agora no negócio do Betinho. Cinema 4D. É só uma coisa mais pra descansar daquela fila do sol. E aí, depois a gente vai pra alguma atração, né, mãe? Até logo. E é isso, gente. A gente tava aí na entrada, né? Porque tinha na sala de cinema, entre aspas. Tinha outras pessoas. E aí, a gente tava esperando enquanto passava o desenho do Betinho Carreira ali. Eita, a gente entrou. Você tá quase conversando. Eita! Mãe? Tá filha de sangue, sabe? Vamos lá? Com a mochila? Demais! Agora você vai ver a adrenalina, que lindo. Eita, Luciline! Olha, gente, a sala é mais ou menos assim. Não dá pra ver direito porque tava escuro, mas é isso. As cadeiras se mexem também. É uma coisa 4D e a experiência é bem legal. E aí, depois, a gente comprou esse yakisoba aí. Da parte da China, porque tava tendo um festival Masterchef de verão lá. Então, eu aproveitei pra experimentar, porque é uma miakisoba. Em uma adrenalina, aqui estamos, meus amores. Vem, ô Machiri. Olha pra meu vídeo. Não vai ter muita adrenalina, entendeu? E é isso. Não sei se eu quero mais. Tô nervosa, porém, é isso. Adrenalina. Eu vou começar a gostar. É isso. E, gente, eu tava falando dessa montanha-russa aí. A gente tava na fila. Não dá pra ver muito bem direito. Eu não lembro se eu filmei ela de longe, mas foi muita adrenalina. E é nesse carrinho aí, mais ou menos. E aí, a gente tava aí na fila. Uma na minha frente, por causa da coragem e afins. Ótima forma de começar. Eu comecei quebrando minha bunda nesse assento. Eu me joguei de vez e deu ruim. Gente, eu vou filmar. Na graça de Deus, meu celular não vai sair com Deus. Ele vai ficar comigo. Agora que o negócio começa, gente, o negócio vai ficar maluco agora. Eu tô nervosa. Gente, eu decidi poupar vocês dos meus gritos da minha mãe. Porque, sabe, ninguém é obrigado a ouvir a gente sofrendo. Mas foi muita adrenalina esse negócio. Só Deus na causa. Sério, gente. Foi bagunça. A gente gritou. Deu cabalhota. Foi de cabeça pra baixo. Caiu. O estômago voou dentro da barriga. Mas, no final, saímos vivas. Ou não. Dependendo da imagem que você tá entendendo disso aí. Porque foi complicado, gente. Juro. Ai, minha gente. Foi bom. Saiu. Ai. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui já em Salvador. O Luke já voltou pra casa, né? Porque a gente tava viajando. O Luke tava na casa da antiga dona dele. Mas agora ele já voltou, né, Luke? Tá feliz de viajar de novo? Parece que tá feliz, gente. E é isso. Eu vim aqui pra dizer que esse vídeo vai ter uma parte 2. Porque eu gravei bastante lá do Bairro do Carreiro. Então, vai ter material suficiente pra gravar... Pra passar dois vídeos. Então, esperem aí até o próximo vídeo. Talvez vocês fiquem curiosos. Não sei. Mas é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Aperta o nozinho de notificações pra receber todo o vídeo novo que eu passar. Aqui tem vídeo terça e sexta. E me segue então nas redes sociais. Instagram, Twitter e TikTok. Tá bom? É isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.